Que linda é a Palavra de Deus! Hoje, Maria visita a sua prima Isabel. Se ontem o anjo Gabriel anunciava a Maria a alegria, o destemor ou não tenha medo e o Espírito Santo, hoje Maria que vai para a região montanhosa, enfrenta a região montanhosa para visitar a sua prima Isabel, que estava grávida na velhice, vai para ajudar. Ela que acabou de receber a notícia de ser a mãe de Salvador, vai se colocar a serviço. Olha que graça, presta atenção nos detalhes. Aquela que recebeu a comunicação da alegria, que não precisava ter medo e recebeu o Espírito, ela mesmo encarnando o próprio Jesus, fecundando o próprio Jesus, gerando o próprio Jesus, ela se coloca em serviço. Em serviço do quê? Da alegria, para que as pessoas não tenham medo e recebam o Espírito Santo. Esse é o caminho de todo o discípulo e todo aquele que faz a experiência de Deus verdadeiramente. É bonito ouvir de Isabel dizer, Nossa, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança exultou de alegria, exultou no Espírito. Bendita és tu entre as mulheres por ter graça de ser mãe de Salvador. Ou seja, o Espírito já havia comunicado a Isabel que Maria seria mãe de Salvador. Quem está aberto ao Espírito tem acesso a todos os dons, ao dom de ciência, ao dom de profecia, ao dom de cura, ao dom de libertação, ao dom de ser luz na vida das pessoas. Por isso, o evangelho de hoje é um grande chamado para que você e eu sejamos comunicadores da alegria de Deus, da força que vem de Deus que nos liberta de todo medo e, sobretudo, da ação do Espírito. Se nos deixarmos moldar pela ação do Espírito, a nossa vida ganha um outro sabor e outro jeito. Volto a dizer, ontem Maria recebeu a comunicação da alegria, para que não tenha medo, e o do Espírito Santo. Hoje, e a essência se fez serva, hoje, essa que foi comunicada agora comunica essa mesma graça. Não guarda só para ela, ela comunica, ela transborda. E essa é a ação do discípulo, essa é a ação do profeta, transbordar Deus. Nós somos chamados a transbordar Deus, não guardar Ele somente para nós, mas transbordar Deus, mesmo fecundando, gerando o próprio Filho Jesus, o Filho de Deus, Maria deixou-se transbordar e, por isso, chega e alcança Isabel. Quantas pessoas você tem alcançado ao teu redor? Quantas pessoas têm sido sinal de Deus? Para quantos você tem comunicado o Espírito? Para quantos você tem comunicado a alegria? Para quantos você tem comunicado a força do alto para libertar de todo medo, de todo desespero? Porque as pessoas do nosso redor hoje estão assustadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão receosas, as pessoas cada vez mais individualistas, guardando tudo para si, ah, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar para mim, eu quero a minha cura, eu quero a minha satisfação, eu quero a minha realização. A exemplo de Nossa Senhora temos que transbordar, transcender, numa linguagem filosófica, vamos dizer assim, teológica. Eu preciso sair de mim mesmo e ir a um encontro do outro. E quando me coloco a serviço, a alegria transborda e a força do Espírito também comunica. E é bonito perceber que quando a graça passa por nós, eu gosto da imagem do cano d'água. A água, nós somos como um cano d'água. A água, quando passa pelo cano, ela nunca passa pelo cano sem molhar o cano. Por isso, quando nós somos sinais, ou melhor, caminho de comunicação da graça ou da alegria, a mesma alegria, a mesma graça passa através de nós e assim nos envolve, nos agracia também com a mesma graça que o receptor vai receber. Então, o que a gente está esperando? Vamos tornar comunicadores de Deus. Deus nos comunicou o seu Espírito, nos deu a sua vida, nos acumulou de muitos dons para que pudéssemos comunicar a sua alegria, a sua presença, a sua força, o seu Espírito no meio de nós. Por isso, não vamos perder tempo. É Natal. Deus no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco. Por isso, não é tempo de fechar o coração, é tempo de abrir e ir ao encontro daqueles que mais precisam. Deus abençoe. Deus no comando.